Tem um casal de São Paulo que vive um drama duplo. O carro foi levado por um ladrão e após o furto, o casal recebeu ligações pedindo o resgate do veículo. Quando as vítimas perceberam que o resgate era um golpe, eles foram ameaçados. É isso mesmo. Eu vou repetir, eles foram furtados e depois do furto, os criminosos ligaram, ou outros criminosos ligaram para eles pedindo o resgate. Eles, ah não, isso é um golpe, eu já sei que vocês não vão entregar o carro nenhum. E aí os criminosos começaram a ameaçar. A reportagem conta mais detalhes, balança. Uma câmera instalada em uma casa flagrou a ação do criminoso, na zona sul de São Paulo. Ele se aproxima do carro azul e estacionado. Aparece com uma blusa branca e o boné preto. Ao perceber que não tinha ninguém para impedir a ação, consegue abrir a porta do passageiro, com muita tranquilidade. Repare que ele utiliza luvas para evitar que digitais fiquem no veículo. Ele entra e fecha a porta. Alguns segundos se passam, sai e segue em direção ao capô aberto. Ele parece mexer em algum componente para conseguir dar a partida. Essas foram as últimas imagens do carro e a última vez que o Leandro viu o veículo antes do furto. A primeira reação foi, sabe, de querer correr, olhar as ruas, ver se estava em algum local. Segundo o Leandro, ele usava o carro da esposa neste dia. O outro veículo do casal estava em uma loja para ser vendido. O dinheiro seria usado para pagar dívidas. A ideia era usar o outro veículo para amortizar o apartamento. Eu tive que buscar o veículo na agência para poder colocar para rodar. Jaine conta que este foi o primeiro carro que conquistou. Foram anos juntando dinheiro. Ela não se conforma com a situação e com a sensação de impunidade. Trabalhei demais, demais, demais para conseguir pagar e de repente fui embora. A polícia tem as características do homem que praticou o furto graças às imagens da câmera de segurança. Além de perder o carro, o casal ainda caiu em um golpe. Criminosos ligaram para o celular do Leandro e disseram que estavam com o veículo. Para entrega, pediram um valor. Eles tinham todas as informações técnicas do carro e chegaram a ameaçar as vítimas. Segundo o Leandro, eles pediram para que ele fosse até um shopping onde o carro seria entregue. Queriam um total de R$ 1.500. Só que a negociação não foi finalizada, porque Leandro pediu para ver o carro antes de fazer a transferência. Quando eu comecei a negar a fazer o restante do valor para eles, aí ele começou a ser mais agressivo, começou a ameaçar. Falou que tinha o endereço da minha esposa. São vários dias sem o veículo e poucas informações de onde o carro foi parar. Jaine não sabe se foi desmanchado para a venda das peças ou usado para a prática de outros crimes. Não dá para saber, a gente não encontra, assim, respostas mesmo. Uma conquista que você leva anos para adquirir, ser levada em segundos, a gente só gostaria de ter o bem de volta. E aí a imagem do carro? Eu queria a imagem do carro. Aliás, coloca a imagem do carro ali, por favor. Se der ou aqui mesmo, nesse telão aqui, não tem problema. Só para a gente identificar e quem tiver informações puder entrar em contato com a polícia para a gente poder identificar o carro. Não, a foto mesmo, a foto do veículo, a última imagem ali do VT, é a foto do veículo, se a gente conseguir aqui. 1-90-181, que é o Disque Denúncia, ou através do nosso WhatsApp, que é o 99-717-7777. Sei que eu estou exigindo da nossa equipe aqui, mas acho que é importante para a gente poder trazer a informação e também, quem sabe, encontrar esse veículo. Sim, para contar com a nossa audiência, sempre a força dos jornalistas da Record, qualquer informação muito preciosa nesse momento, você pode enviar através do nosso WhatsApp.